Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que seja o que sim. Comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E com vocês aí, como é que estão? Tô tudo na paz, tudo tranquilo. Meus amores, eu tô devendo há algum tempo vídeos de recebidos, vídeos de barbantes novos aqui no canal do nosso parceiraço, né? Que a gente trabalha com o barbante Ponta Firme, meninas, há mais de três anos, já tá chegando aí há quatro anos. E eu sou muito grata a Deus e grato à empresa Ponta Firme e a todos vocês por essa parceria estar durando até aqui, né? Até aqui no Sustentou o Senhor. E, meninas, vem chegando o barbante pra mim. Eu comentei em alguns vídeos que eu estava sem espaço pra estar guardando os meus barbantes. Porque eu só tenho essas duas prateleiras aqui, ó, como vocês podem ver. E são barbantes pra uso, barbantes pra venda. E é daqui que vão ser tirados os 10kg de barbante do ganhador da rifa, tá? Que tá rolando aí no canal. A rifa é R$10,00 o bilhete, meninas. O primeiro lugar você vai concorrer a 10kg de barbante Ponta Firme, 10 paninhos de prato de boneca e 5 linhas de polipropileno, tá? Tem bastante número ainda, muito número. E se você não querer os barbantes, né? O prêmio, você vai levar um pix no valor de R$500,00. E o segundo lugar vai ser, o segundo sorteador vai ser um brinde surpresa, tá? Então, eu tô devendo pra vocês os vídeos de recebidos, né? De alguns meses de compras de reposição de barbante. Enfim, não tem saído vídeos aí dos barbantes e eu vim dar uma justificativa, né? Como eu falei pra vocês. Eu não... tava sem espaço e ainda estou sem espaço porque eu já vou mostrar pra vocês. Eu tô tentando organizar aqui o ateliê. Porque o que que eu fiz, meninas? Eu fiz um queimão de estoque. Estou fazendo um queimão de estoque aqui na minha cidade, tá? Eu não faço pra vender pra fora, pra vocês, por exemplo. Vocês... eu deixo aí a opção de vocês comprarem diretamente da fábrica, tá? Porque sai mais em conta pra vocês. E mesmo pagando frete, sai mais em conta vocês comprarem diretamente da fábrica do que comprar comigo, por exemplo, tá? Porque eu tô cá no interior da Bahia e às vezes o frete não vai compensar pra você. Então, pensando nisso... Eu estava precisando de espaço, então eu coloquei aí uma promoção aqui na minha cidade vendendo um quilo de barbante. Lembrando que aqui na minha cidade, meninas, independente da marca, um quilo de barbante custa entre 35 a 39 reais, tá? E eu vendia os barbantes ponta firme, vendia não, eu vendo aqui na minha cidade no valor de 32 reais. Só que pra liberar espaço na prateleira e também eu tenho alguns barbantes de lote bem antigos, né? Que não saiu, não teve saída, nem pro meu uso ainda, porque eu não dei conta de crochetar e nem pra venda. Então, eu baixei o preço de um quilo de 32 pra 25 reais no dinheiro e 27 reais no cartão. Isso mesmo. Eu não fiz ainda divulgações em Facebook, grupo de vendas, como eu costumo fazer. Eu só fiz no WhatsApp mesmo pra alguns clientes e aí eu consegui fazer algumas vendas aqui. Na realidade, essa parte aqui, ó, foi reposição agora, porque eu estava com três fardos acumulados aqui de barbante, sem ter local pra guardar. Então, eu consegui esvaziar esse espaço, eu repus aqui barbantes novos, aqui também o fundo tá com barbante antigo, mas à frente eu coloquei dos barbantes novos, eu abri um fardo e consegui colocar aqui. Lembrando que cada fardo vem 32 quilos, tá? Então, aqui também é novo, aqui tem alguns novos, tá? Que chegou dessa remessa. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês não se importarem com a minha bagunça. Eu tenho aqui, ó, esse fardo que tá fechado aqui, esse aqui é todo número 8, porque esse ano de 2024 eu quero ver se os meus pedidos eu vou fazer tudo numeração 8, tá, meninas? Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, é numeração 6, então eu tenho muita numeração 6. Ó, eu tenho mais um fardo aqui pra ser colocado, né, achar um espaço. Não vai caber, eu acho que eu vou abrir esse aqui de número 6 e vou colocar ali naquela parte ali, ó, que também não vai caber todo, mas eu acho que, deixa eu ver, são 3, 6, 12, 4, 8, 12, 16. Então, aqui tem 32, vai ser a metade. Então, vai ficar a metade desse fardo e esse aqui completo, ali tá aberto, ó, porque eu já vendi, eu vendi, desse fardo aqui eu já vendi 3 quilos. Eu vendi um cru, um marrom café e um rosa pink, tá? E aí, esses dois que tá aqui, ó, é do número 8, esses dois aqui, tá vendo? Então, ai, gente, o rapaz ligou aqui a serra, misericórdia, peraí que eu volto. Então, meninas, esse é o motivo pelo qual, ligou de novo, meu Deus, é assim, quando a gente resolve gravar, tudo acontece. Eu vou finalizar assim mesmo, né, eu acho, não, peraí que eu volto de novo. Ai, meu povo, bora tentar mais uma vez. Então, meninas, esse é o motivo pelo qual não teve vídeo nos últimos meses, né? Chega reposição de barbante pra mim a cada 2 meses. Então, se eu tinha 3 volumes fechados, significa que tem aí mais ou menos uns 6 meses que não tem vídeos pra vocês de barbantes novos, tá? Mas esse é o motivo, não é porque a parceria acabou ou algo do tipo, não, tá? Então, eu vou organizar aqui os meus barbantes, finalizar aí esse vídeo com vocês. Mas antes, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem a beleza desse fio, meninas, ó. Todos esses aqui são barbantes número 6, número 6. Esse ano eu vou fazer pedido apenas de número 8. Olha esse vermelho, que lindo! Olha, meninas, barbante ponta firme, ele é 85% algodão e 15% outras fibras, tá? Ó, ordem número 6. Vai tá passando aí pra vocês o contato dos barbantes ponta firme. Olha só que bênção, que lindo! Olha esse verde jade, meninas, que cor maravilhosa! Ó, deixa eu baixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, esse preto. Olha aqui que cores lindas, tá? Então, eu vou finalizar a minha organização. E esse vídeo foi esse, passando rapidinho aí só pra mostrar pra vocês como que anda aqui a reposição dos nossos barbantes, tá bom? E assim que eu conseguir ter o espaço certinho, aí eu volto, tá gravando normalmente os barbantes novos que estão chegando, certo? E aguarda, meninas, porque o ponta firme tá vindo com a novidade aí. Logo, logo eu vou vir trazer pra vocês aí mais um lançamento aí de vendas do ponta firme, tá bom? Então, fique espertinho aqui no canal, você que já é cliente, você que vai começar a aderir agora, né? A comprar agora com eles, então, fiquem ligadinhos. Lembrando, você não precisa ter CNPJ pra adquirir os barbantes ponta firme, não, tá? Você compra com o seu CPF. Pedido mínimo, 10 quilos. Entre em contato com eles, digita o CEP da sua cidade e região pra ver se eles conseguem tá te atendendo, tá certo? E os barbantes, meninas, eles estão na promoção até o dia 28 de fevereiro. Não sei se esse vídeo vai sair pra vocês antes ou depois. Mas até o dia 28, na fábrica, você vai comprar por R$17,79 um quilo. E vai ganhar 2 quilos de sobrinhas, tá? De multicores, de brinde. Mas o valor normal dele é R$19,80, tá bom? Um quilo de barbantes. Então, beijos, fiquem aí todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!